Enquanto a gente não é carioca, o que a gente vai fazer com o nosso... Eita! Enquanto a gente não é carioca, o que a gente vai fazer? Ah, eu não sei, você também vai saber, hein? O que? Come tudo. Alguns humanos não obedeceram as regras dos peixes. Uma categoria. Segunda categoria. Chegou com os humanos ficar assim. Hoje eu vou matar peixe. Porque esses peixes estão querendo me morder. Aí chega o humano lá e pega o peixe pelo pescoço. Chega a dar uma raiva tão grande no peixe. Que ele prepara e faz um Kung Fu. Uma mordida assim, ó. E o humano ainda não sente... Uma mordida... Ele não sente dor, não. Mas fica apaixonado pra morder. Sinto saudade da família do imperador. Mas eu tenho meus amigos pra gente poder... Ei, amigos, vamos brincar. Hoje não, eu tô de folga. Minha mãe disse que a gente ali não pode brincar comigo. Eu achei não vou, não. Hoje eu tô muito folgado. Minha barba... Minha barbatana tá fedendo, ó. Afedou. Vou perder pra minha banha lá, valeu. Haha, engraçado. Tomara que ele não more bem dentro dessa pedra. Ele mora assim. Já tá tomando banho. Quer dizer, já tomou banho. Isso é tudo to me, né? Um, 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 uh, 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 uh.